Olá meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco. A gente tá fazendo a cobertura do evento de Natal do DR. E nesse vídeo aqui, a gente vai conhecer o Urção Noel, cara. Um cara bem engraçado e meio contraditório. Ele representa a Rússia comunista, tá ligado? Só que as ideias dele são meio esquisitas, velho. Enfim, já chega aí se inscrevendo, deixa o seu like e bora lá conferir o Urção Noel que tá bem engraçado. Bora lá terminar as missões de Natal, né, velho? Mas antes eu separei aqui umas receitas, cara. Só que não dá pra comer todas, né? Infelizmente, não tem nenhum item que te dá fome, cara. Então eu vou comer aqui o purê de batata, bicho. Eu vou comer aqui esse ensopado aqui, o Uca, da Treinamento 2. Vou tomar o nosso belo quentão. Vamos comer aqui a sopa de cogumelo também. E por último, vou finalizar comendo o frango a Kiev. Matamos pra caramba a fome aqui, não dá pra comer mais nada. Então, bora pra missão. Olha só, um, dois, três, quatro, cinco bônus de receitas. Bora lá. Esse dobre é 21. Bora de novo. Pronto, agora a gente enfeita aqui e vamos já pro terceiro boss, hein? Bora conferir essas missões aí. Caralho, o urso. Oxe. O Urção Noel. Essa é nova. Os caras tão fumando na hora de fazer essa atualização, velho. Olá, camarada mercenário. E aí, seu safado. Caralho. BR, hein? O das cavernas também falou com o papai das cavernas. Conte a ele sobre Pelsníquel. Sabe qual é o problema do sistema social? Vocês exploram um complexo industrial do período de festas há muitos anos. É uma tradição de Natal. Lá vem você de novo com essa coisa de exploração. Não sei como vão as coisas nas suas fábricas, mas aqui vejam onde chegamos. Os trabalhadores não podem ficar alienados dos meios de produção. Temos que redistribuir os bens materiais. Ah, então esse cara aqui representa a Rússia, hein? O socialismo, o urção aí, ó. O que você quer dizer exatamente? Se fizermos uma oferta favorável a Pelsníquel, há um parque de diversões não muito longe daqui. Conheço muito bem o gerente de lá. Dei presentes e decorações a ele. Talvez a gangue só não tenha encontrado o parque. Nós só vamos pegar os presentes dele? Mercenário Noel está negociando com o gerente. Vou entrar em contato com a gangue e seu trabalho é cuidar do depósito de presentes do parque. Beleza. Vamos começar a operação antes que Pelsníquel passe na nossa frente. Bora ver que missão que a gente vai fazer aqui agora. Eu dei uma resetada nos meus bônus aqui, tá? Só que agora eu preciso de tampinha pra poder finalizar. Então tô sem os bônus que eu tinha, tá? Triste, cara. O São Noel. O São Noel me disse para cuidar do depósito de presentes do parque de diversões. Assim que tiver o local sob controle, colocaremos o plano dele em prática para distribuir os recursos de forma justa. Meu Deus. Eu odeio o socialismo, cara. Eu odeio o socialismo. Comunismo, qualquer coisa de esquerda vai poder. O parque não está aberto. O portão está crancado e ninguém respondeu quando bateu com força. Vou ter que arrombar o portão. Tamo preparadaço aqui. Então bora. E é isso, cara. Tivemos esses diálogos aí um pouco engraçadinhos, né? E no próximo vídeo nós vamos fazer o combate no parque. Tá meio engraçado esses rapazes noelos. Eles são meio que trapalhões e um não gosta do outro, um não se dá bem com o outro, tá ligado? Enfim, eu estou gastando bastante do evento de Natal. E até mais, cara. Até o próximo vídeo. Tamo junto aí. Se inscreve no canal, dá o like aí para dar aquela força. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho